Oi Paula, eu quero parabenizar vocês e essa organização que realizou um trabalho tão bonito e daqui do Brasil eu quero mandar uma energia positiva para que vocês continuem em frente com esse trabalho e que além de saúde vocês consigam levar paz para todos os lugares que vocês vão. Parabéns!